Música Olá Samorais e Geixas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente Recado rápido, recado básico Segue lá no Insta ou faça votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Coreia do Sul e Filipinas Coreia do Sul ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do Youtube Toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Um vídeo sobre Park Chun-hee Que é importante que vocês assistam E entre outros vídeos relacionados Tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte Beleza? E quem puder já dar aquele apoio logo no início Eu agradeço E bem como vocês estão vendo aí Hoje eu vou falar sobre a unidade 684 Que foi a unidade mais mortal Da Coreia do Sul Mas que deu tudo errado no meio do caminho E foi realmente Um negócio aí Que saiu fora do controle Mas, obviamente, né? Eu vou explicar desde a criação Até o seu fim Beleza? Então, sem enrolar o seu card Eu já enrolei demais Vamos direto ao vídeo E bem A unidade 684 Ela foi uma unidade militar, né? Criada em resposta A unidade 124, né? Que foi uma unidade criada pelo Kim Yusung Pra assassinar Park Chun-hee E essa unidade 124 Ela tinha aí 31 pessoas, né? E só sabemos da existência dessa unidade Porque eles foram pegos Apenas 100 metros ali da Casa Azul Pra empacotar Park Chun-hee E a unidade 684, né? Ela foi criada ali Tanto pelo Park Chun-hee Quanto pela Kia Não é uma marca de carros, tá? Eu espero Mas sim o serviço de inteligência coreana, né? Enfim E bem Como é que foi, né? O processo de recrutação Recrutamento É diferente da unidade 124, né? Que era da Coreia do Norte Que era feita por soldados E os soldados foram selecionados Pra se especializar E ter um outro treinamento Pra criar uma unidade Black Ops Uma unidade de Elite Bem A unidade 684 Foi uma unidade aí Que não foi criada com soldados Como assim? Pois é A unidade 684 Foi criada por civis Mas foram civis aleatórios Não foram civis atletas Ou coisas do tipo Eram civis que Ou eram bandidos, né? Tinham bandidos Mas não grandiosos bandidos Se é que dá pra chamar assim Bandidinhos Pé-de-chinelo Que roubam uma loja Aqui e ali Que arrumam briga na rua E até mesmo Pessoas que estavam desempregadas E queriam dinheiro Então E obviamente Pra convencer essas pessoas Foi prometido Dinheiro E instabilidade financeira E com toda a certeza Eles iriam ali Estar feitos ali Pelo resto da vida Porém A missão era A única Uma única missão Que eles teriam que cumprir Que era basicamente Empacotar o Kim Yusung O que já era uma missão Extremamente difícil E Beleza Reunido Essas 31 pessoas Eu não sei como foi feito O processo de seleção Eles acabaram ali Sendo levados Pra uma ilha Chamada Se unido Que é essa ilha Como vocês estão vendo No mapa Que ela fica Perto de Incheon Obviamente Falando da Coreia do Sul Mas ela fica Localizada ali No Mar Amarelo Que seria basicamente O Mar Chinês Então é meio complicado E essa ilha Foi selecionada Porque ela é uma ilha Ou era uma ilha Extremamente abandonada Não tinha Uma forma de vida humana ali Então o exército Já aproveitou Pra treinar a unidade 684 E esse treinamento Não foi um treinamento leve Não foi um treinamento Regular Não foi um treinamento Para o militar normal Melhor dizendo Foi um treinamento aí Que era Pra estar na Coreia do Norte Pra hipacotar o Kim Yusung Então foi um treinamento pesado Foi um treinamento Que foi feito Sobre um extremo segredo Ninguém sabia de nada Por muito tempo Do que se aconteceu Era uma unidade Basicamente fantasma E esse treinamento Foi tão intenso Que acabou Violando os direitos humanos E que sete pessoas Aí acabaram Indo de base Literalmente Foram empacotadas Acabaram Sendo empacotadas Durante o treinamento Vieram a óbito Mais precisamente Não que zeraram elas Ou talvez Pode ter sido Não sabemos Desses detalhes E se passaram Três anos Desde que a unidade Foi criada E eles ali Foram Foram se preparando Para a missão Já chegou Em agosto Em 71 Eles foram se preparando Para a missão Para acabar Com Kim Yusung Só que Em agosto De 1971 A Coreia do Sul E a Coreia do Norte Estavam voltando A se entender E as relações Entre as duas Coreias Estavam melhorando Então O que aconteceu O que não deveria Ter acontecido A missão Da unidade 684 Foi cancelada Foi cancelada Os caras Tinham que retornar A Silmido E Era isso Só que No dia 24 de agosto Ainda de 1971 Os membros Da unidade 684 Eles acabaram Zerando Literalmente Todos os seus Superiores Empacotando Generais Cabos Tenentes Eles apenas Deixaram Seis vivos Para contar A história E a partir Daí Que as coisas Começaram A ficar complicado Porque Eles saíram De ciumido Sim Eles acabaram Fugindo De ciumido E eles Pisaram Em Xion E quando Eles chegaram Em Xion Eles acabaram Sequestrando Um ônibus Que tinha ali Algumas pessoas E a partir daqui Nós já temos Algumas divergências Históricas E algumas Versões Diferentes São apenas duas Mas ainda assim Vou trazer as duas Para vocês Eu vou trazer primeiro A versão oficial E depois eu vou trazer A outra versão Mas vale Ressaltar Porque você pode Acreditar Nenhuma Quanto pode Acreditar Na outra Ou não pode Acreditar Em nenhuma Mas vamos lá A primeira versão A versão oficial Foi o seguinte Eles chegaram Em Xion Eles acabaram Sequestrando O ônibus Ali Fizeram As pessoas De refém E eles Tinham Planos E eles Chegaram Até Seul Que era a capital Fica apenas Uma hora e meia Em Xion E quando Eles chegaram Lá Em Seul Eles acabaram Trocando tiro Com os militares E eles acabaram Empacotando 24 militares E os militares Acabaram empacotando Um total De 20 membros Da unidade De 684 E os outros Quatro Que restaram Eles acabaram Sendo presos E posteriormente Foram Executados E a segunda Versão Foi Uma versão Muito mais Cinematográfica Mas vale a pena Comentar aqui Bem Já começa Aqui Na segunda Versão Eles acabaram Chegando em Em Xion De avião De paraquedas Mais precisamente Falando Aí quando eles Pousaram em Xion Eles acabaram Sequestrando Um ônibus Com diversas Pessoas E com isso A polícia Foi acionada E a guarda E a guarda Civil E o exército Também foram acionados Então eles começaram A trocar Em movimento Tanto os militares Quanto a unidade 684 Só que eles Acabaram ficando Em um impasse Ninguém acertava Ninguém E com isso Os membros Da unidade 684 Eles acabaram Se explodindo Se explodindo E com isso Eles acabaram Levando mais 15 civis Com eles E ferindo Gravemente Outros 30 E aí Beleza Acabou A partir daí Acabou Eles chegaram Chegaram em Seul Mas eles não chegaram Necessariamente Na capital Eles chegaram ali Passaram a fronteira Em mais alguns metros Aí beleza Eles acabaram Se zerando E vocês devem estar pensando Ué mas e os sobreviventes Ali de ciumido Onde eles estavam O que eles estavam fazendo Bem Um desses sobreviventes De ciumido Ele chegou A dar entrevista Na mídia E ao exército E coisa e tal E ele chegou E falou E ele chegou E falou Que esse montinho Essa revolta Esses ataques Da unidade 684 Só aconteceu Porque eles já estavam Planejando Ir para a Coreia do Norte Eles já estavam Preparados Para enfrentar Tudo que tinha Que enfrentar Mas como A missão Foi cancelada Eles ficaram Com medo De ficarem presos Na ilha Para sempre Não necessariamente Presos No sentido Literal De estar presos Mas no sentido De inventarem Sempre alguma coisa Para eles ficarem Na ilha Afinal Era um negócio Que estava sendo Feito sobre Um sigilo Extremo E coisas assim Então Ficaram com medo Possivelmente De eles saírem E sair contando Para todo mundo Onde eles estavam E o que eles estavam Fazendo Então De acordo Com um dos Sobreviventes De ciumido Eles ficaram Em desespero Porque Eles ficaram Com medo De não sair Da ilha E com isso Eles mesmos Saíram Eles desobedeceram A ordem E saíram E bem Vocês devem Estar pensando Onde é que estão Os outros Quatro presos O que aconteceu Com aqueles Outros Quatro presos 20 foram empacotados E quatro Ali foram presos Esses quatro Eles acabaram Sendo presos E foram Julgados Em tribunal Militar E com isso Eles receberam A sentença De morte Pena de morte E no dia 10 de março 10 de maio De 1972 Eles foram Ali empacotados Eles foram Executados Só que A partir daí Começa já Uma certa polêmica Afinal Se eles eram Civis De acordo Com a mídia Eles não tinham Que ser julgados Em tribunal Militar E sim Em tribunal Mas sim Em tribunal Normal E também Em tribunal Criminal Então Já começou Errado A partir daí De acordo Com a mídia Sul-coreana E Isso ficou Sobre segredo Até 1990 A partir De 1990 Que as coisas Vieram A tona E não só Isso também Mas lembra Que eu falei Das duas versões E só uma versão Se aceita Como a versão Oficial Pois é Justamente Pelo fato De que na segunda Versão Falava que Eles tinham Se explodido Então vamos Levar em conta Que 24 pessoas Se explodiram E Vocês estão Vendo O ônibus Aí E se 24 Pessoas Se explodiram Não era Para ter Nenhuma roda Do ônibus Por perto E sim O ônibus Está com Vido Quebrado Marcas Marcas De tiroteio Então Por isso Que a primeira Versão Foi a versão Mais aceita E em 2003 Acabou Saindo Um filme Com Título Ciumido Se eu não me engano Não sei como Está esse título Aqui no Brasil Mas eu vou Deixar ele Aqui no canto Para vocês E em 2006 É dado Novas informações Aí das coisas Que ocorreram Na unidade 684 E o que levou Esse incidente Em Seul E no dia Aliás No ano De 2009 As famílias Dessas pessoas 21 Famílias Acabaram Processando O governo Sul-coreano Em 2009 Essas famílias Acabaram processando O governo Sul-coreano Elas estavam Processando O governo Em 6.073.000 Wons Que eu não sei Exatamente Quanto dá E no dia 19 de março De 2010 As 21 famílias Eles ganham O processo Eles ganham O processo Mas eles não ganham A indenização Que eles pediram Eles ganharam Apenas Entre aspas Uma indenização De 2.073.000 Wons Cada um É um É um prejuí Para o governo E já O veredito Foi Que A família Não foi informada Da morte Dos parentes E que eles Foram Eles foram levados Sob segredos Que de acordo Com o juiz E a família Eles não sabiam Da situação Dos parentes Que eles estavam Enciumidos Não Que eles Estavam Presos Ou em qualquer Do sung Então Aí eu vou ter Que discordar Do juiz E uma outra coisa Que também Já é uma opinião Minha Mas ainda assim É um complemento Para o vídeo Que como Essa era Uma unidade De elite Uma unidade Temida Em que pessoas Vieram a óbito No treinamento E os caras Não conseguiram Tancar Guarda nacional Não conseguiram Tancar O meia dúzia De soldado Do próprio país Como que eles Queriam invadir Um outro país Que literalmente Todo mundo Iria Se revoltar Contra eles Ainda mais 24 pessoas Mano Muito pouco Muito pouco Eu acho Que essa unidade Não foi tão bem Não foi bem Treinada O fato de Ter violação De direito humano E ter pessoa Vindo a óbito No treinamento Não significa Qualidade Nesse caso A unidade 1, 2, 4 Da Coreia Do Norte Foi mais esperta Foi mais inteligente Tanto é que Eles só foram Pegos a 100 metros Da casa azul E não teria sido Uma boa ideia Do Pak Chun-hee Recrutar civis E bandidos São pessoas Que não tem Um treinamento Adequado Para se comportar Numa Numa guerra Num conflito Se bem que Eles seriam Terceirizados Mas enfim Eu espero que Vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Comentem aí Sobre essa unidade O que vocês acharam O que vocês fariam Se vocês Fizessem parte Dessa unidade Ou se vocês Tivessem criado Essa unidade Qual seria A estratégia De vocês Comentem aí Vamos interagir Vamos tentar interagir Dessa forma Beleza Enfim Não se esquece De ver os vídeos Do card Do card Descrição Me segue no insta Me segue Nas minhas outras Redes sociais Beleza E quem puder Dar aquele apoio Eu agradeço Enfim Falou E fui E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí